Você é indispensável hoje para a sua empresa ou para o seu negócio? Cara, vem com o meu aqui, vamos trocar uma ideia, porque eu vou te dizer o quão importante é você se tornar um elemento-chave. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, sou estrategista de estilo de vida, empreendedor em nome digital. Minha missão aqui é te ajudar a viver uma vida exponencial, no seu pleno potencial. Eu estava lendo esses dias um livro que se chama Você é indispensável, do Seth Godin, que é um cara que manja muito de marketing, um cara best-seller de vários livros. E ele trouxe esse conceito de uma maneira muito legal, que basicamente fala como nós somos moldados hoje pela sociedade, pela educação dos nossos pais, todos esses códigos aí, esse sistema, essa matrix que a gente está inserido para se tornar uma peça de uma engrenagem. Facilmente substituível, facilmente dispensável. E quando você reinventa um pouco essa dinâmica e passa a se tornar uma pessoa indispensável, o jogo muda completamente, você passa a ter muito mais valor, não só na sua empresa como no seu empreendimento também. E os principais benefícios é você ter muito mais satisfação e ver sentido no que faz, é você ter a possibilidade de expor esse seu gênio criativo, desenvolver mais confiança para liderar sua equipe, seus colegas ou até liderar o seu líder, novos desafios de crescimento profissional, seja na empresa, seja com novos projetos, mais autoconfiança porque você vai ser mais reconhecido e mais valorizado. Para mim, um dos pontos mais importantes é aumentar a sua capacidade de negociação, seja de horários, seja de locais, você vai sim ter muito mais liberdade em relação ao formato de trabalho que vai ser melhor para ti. Você vai ganhar mais autonomia, mais responsabilidade para fazer do jeito que você quer o seu trabalho. Ter um pouquinho mais de estabilidade, mas mesmo que a gente saiba que a estabilidade e a segurança é algo ilusório, você se tornando um elemento chave, você vai minimizar as chances de que o ambiente externo dite as regras, porque quando você se torna realmente indispensável, você passa a ser o senhor do seu destino, do seu caminho, e fica muito mais fácil de você tomar as decisões sem depender do contexto externo. E quando você se torna essa pessoa, você gera tanto valor para a sua empresa, ou para o seu negócio que fica impossível você ser mandado embora ou ser substituído. E eu lembro que nesses dez anos que eu passei na L'Oréal, eu sempre busquei me tornar uma pessoa indispensável e, como consequência, fui crescendo bem rápido, tendo boas oportunidades de desenvolvimento, assumindo novas responsabilidades. eu fiquei lá entre os dezoito ou vinte e oito, quase. Com vinte e oito já era diretor de marketing e comunicação, algo que não é normal numa grande empresa como essa, mas ela te dá muita profundidade e eu fui aproveitando, mas sempre moldando essa questão de me tornar uma pessoa indispensável. E o Seth, no livro, ele traz um conceito muito legal que é o conceito de você se tornar um artista. Se você começar a distribuir presentes para todas as pessoas ao seu redor, seja na empresa, né, seus chefes, seus colegas, sua equipe, seja no seu negócio, os seus clientes, os seus fornecedores, os seus parceiros, quando você se torna um distribuidor de presentes, você passa a superar a relação simplória da troca de serviços por dinheiro. Então, quando você se torna um verdadeiro artista, não é apenas a remuneração, a grana que importa, mas sim o valor que você gera, toda a informação que você traz, o site que você cria. Então, a relação se torna muito mais forte do que uma troca de salário por horas de trabalho. Então, agora eu vou compartilhar com você sete características que ele traz no livro que vão te ajudar a se tornar uma pessoa indispensável. O primeiro é fornecer uma interface única entre os membros da sua empresa, ou seja, você se tornar um líder facilitador, servidor, onde vai ajudar aí nesse fluido de valor entre as pessoas da empresa. Então, você pode se tornar uma pessoa mais conectadora, você identificar aquelas oportunidades, quando alguém fala de um problema, você já fala, opa, eu conheço alguém que vai poder te ajudar. Ou quando você entender uma dinâmica estranha na equipe, você chegar lá e se propor como alguém que vai ajudar a resolver aquilo. Então, é sempre ter esse mindset de como que eu posso gerar valor para o outro e facilitar a troca entre os membros. O segundo ponto é você oferecer uma criatividade única, ou seja, você trazer a inovação aí para o coração do que você faz, você tomar riscos, você desafiar o status quo, você realmente questionar as coisas para pensar de forma diferente e trazer soluções melhores do que aquelas existentes. você deve se perguntar aí muito o porquê das coisas. E uma tecnologia bem simples é você perguntar três vezes o porquê de fazer algo, né? Isso tende a te ajudar a ver um processo, uma solução com outros olhos e assim melhorá-la em função do que ela era. Porque simplesmente alguém disse que era para ser feito assim e todo mundo reproduz sem nem mesmo pensar o porquê. Então, se você for essa pessoa que vai desafiar as coisas, você pode gerar um valor muito grande para todos. Terceiro ponto, você deve aprender a gerenciar complexidades. E uma das melhores formas de você desenvolver esse músculo é você ter clareza de focar apenas no que pode ser controlado. Então, tudo que é coisa externa, que você não tem controle, não tem impacto, você não gasta energia e você deixa rolar. Mas aquilo que você tem um impacto e influência direta, você vai lá e faz. Então, é aprender com esse mindset que você pode sim ter um impacto muito forte em ambientes de alta complexidade, volatilidade, onde as coisas mudam muito rápido, mas você não combate mudança. Porque a mudança é a única coisa que você tem certeza, mas você adapta a sua forma de lidar com isso, os processos que você tem impacto ao seu redor, o que você consegue ter uma ação direta, que o controle é seu, e não ficar gastando tempo pensando naquilo que deveria ter sido diferente ou tal pessoa deveria ter feito outra coisa. Você foca no que você pode realmente fazer. Quarto ponto, você deve encantar os clientes. Você deve estar próximo deles, ouvi-los, entendê-los, desenvolver a sua empatia, o seu contato e não ficar só atrás lá do computador fazendo o seu job. Você precisa ir para a rua, ir para o campo, trocar ideia, se expor para entender de forma ainda mais clara quais são as suas necessidades, as suas dores e assim ter muito mais coisa para desenvolver soluções concretas e efetivas que vão ser muito mais eficientes e impactar de forma positiva os seus clientes, os seus fornecedores, os seus parceiros, todos aqueles stakeholders relevantes aí na área que você atua. Quinto ponto, você deve aprender a inspirar a sua equipe. Porque o elemento chave, ele sabe que não consegue fazer nada de grandioso sozinho, né? As pessoas até podem ir mais rápido sozinhas, mas quando você vai junto, você vai mais longe e de forma mais sustentável. Então isso está muito claro para o elemento chave e ele no dia a dia deve saber como cativar e encantar as pessoas chave para ajudá-lo ali no seu objetivo. Então é importante desenvolver a sua inteligência emocional, sua inteligência relacional e assim o seu músculo participativo e colaborativo. Porque, cara, numa empresa, num empreendimento, mesmo que você seja uma pessoa sozinha, se você não souber, se você for um freelancer e tal, se você não souber colaborar com outro, cara, seu trabalho vai estar sempre limitado até um estágio. A colaboração é fundamental para você crescer, se desenvolver e chegar a estágios muito mais avançados do que você está hoje. Sexto ponto, você precisa proporcionar um conhecimento aprofundado da sua área. Ou seja, você precisa masterizar a sua arte, não ficar apenas no conhecimento da superficialidade. Você precisa mergulhar profundo. Eu já falei em alguns vídeos aqui sobre o conceito das 10 mil horas, né? Você precisa treinar, praticar 10 mil horas para se tornar o mestre daquilo que você faz. Isso é fundamental para se tornar uma pessoa indispensável. Porque senão qualquer um vai lá, passa um tempinho, aprende o que você já faz e você é substituído. Mas se você é um master, se você é um mestre naquilo dali, cara, vai ficar difícil de substituir. Quem é que tem pulhão, resiliência, perseverança para botar 10 mil horas em algo? Pouquíssimas pessoas. E essas são as pessoas indispensáveis. Então tenha essa vontade de se aprofundar na sua arte e assim você vai se tornar um elemento chave. E por último, ponto número 7, você precisa desenvolver um superpoder. Se você não tiver clareza do seu superpoder, você na hora de se apresentar vai ser simplesmente mais um médico, mais um advogado, mais um engenheiro, mais um coach, mais um que for. Você precisa saber qual é o seu talento único, o que é o seu superpoder que na hora de você se apresentar a pessoa vai falar Uau! 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 O que é isso? Cara, incrível! Então hoje eu venho refinando o meu superpoder. E quando alguém pergunta o que eu sou, responder porque se botar em uma caixinha é muito difícil. Então hoje eu já estou com muito mais tranquilidade de chegar e falar Eu sou um estrategista de estilo de vida. Você vai falar, o que? Mas o que é isso? Aí eu falo, cara, eu ajudo indivíduos a reinventarem o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Ou seja, eu ajudo a galera a adotar uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida exponencial, que é pegar 10 áreas da vida dela e alavancar de uma forma que a pessoa vai viver 10 vezes melhor. Então esse conceito se torna um superpoder. Eu consigo hoje ajudar pessoas a viverem 10 vezes melhor. Olha que bizarro! Agora eu poderia falar, ah, eu tenho um projeto que eu ajudo outros com coaching, com mentoring, lanço uns cursos online também. Tenho uma empresa de consultoria e treinamento. Muito chato! Muito boring! Boring! Todo mundo faz isso. Então, como que você se destaca da multidão com uma diferenciação, com um superpoder e quando você vai falar para alguém a pessoa vai falar, caramba, o cara é top. Esse superpoder não é algo que você vai encontrar e vai definir de um dia para o outro. Isso exige muito trabalho. E talvez hoje, o que você acredita que é o seu maior desafio, você pode buscar um chefe melhor, um projeto melhor, uma empresa melhor, talvez sim. Mas talvez você basta entender o que ele está apaixonado por algo, pela sua arte. Porque quando você descobre que você ama fazer e você começa a botar isso em prática, a ter algumas validações e sentir que está no caminho certo, você aprende também a amar o que faz. Essa coisa do faça o que ama, ama o que faz e tal, é legal, é bonito, mas muitas vezes você não vai começar um projeto de amando, de paixão. Então você precisa ter a resiliência e a consciência de que sim, é possível você se apaixonar pelo que você faz. Não sei se foi complexo aqui, mas às vezes a gente romantiza muito a questão de, tá bom, agora vou iniciar um projeto 100% conectado com o que eu amo fazer. Excelente se você conseguir iniciar sim, mas em muitos casos você começa um projeto alinhado com vários valores, com sentido, com o que você acredita ser o seu propósito, que também é um mergulho aí profundo que eu faço nos meus cursos, nos meus coaches, nos meus grupos de mentoria. É algo que de um dia para o outro você tem a definição 100% clara, mas quando você se bota em movimento, quando você desenvolve o músculo da resiliência, da perseverança, sim é possível você se apaixonar por aquilo que você começa a fazer. Então é isso galera, espero que esse vídeo aí tenha trago uma mensagem legal para você se questionar, você questionar, você questionar tudo ao seu redor, porque assim você vai conseguir ter mais chances de se tornar um verdadeiro artista, de ter um superpoder, de ser valorizado e reconhecido por aquilo que você faz, aumentando o seu nível de segurança em relação a toda essa volatilidade e esse contexto louco de rápida mudança que você está inserido, porque vai ser daqui para pior. Então se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, se ficou alguma dúvida no ar, manda para mim porque eu vou ter um prazer de te responder. E além disso, se você curte um pouco dessas ideias, esse estilo de vida, me segue lá no Instagram, arroba yampeborges, lá eu venho produzindo hacks diários nos stories para falar em todas as áreas que me apaixonam, que são áreas aí que eu venho produzindo conteúdo e venho implementando na minha vida e me considero um verdadeiro laboratório. Então a gente vai falar muito de rituais para o corpo, para a mente, para a alma, a gente vai falar de produtividade, de carreira, de trabalho, um pouquinho como a gente está falando aqui, mas também de duas outras coisas que são o nomadismo e o minimalismo aí como estilo de vida. Então me acompanha lá que você vai curtir bastante. Se você curte o vídeo com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, se inscreve lá, ativa as notificações no sininho, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro e também vai contribuir aqui para o crescimento do canal que tem o objetivo de ajudar você a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade, beleza? Até a próxima!